Música Os parlamentares suspenderam a sessão para o pronunciamento na tribuna do padre Maxwell Mendonça, reitor do santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá. Ele veio à Assembleia Legislativa para divulgar a Romaria e a Festa da Santa, que é padroeira do município. O evento completa 175 anos e o ponto alto da programação será no dia 4 de maio. É a nossa maior festa religiosa do extremo sul de Santa Catarina, festa de tradição católica, na nossa diocese de Cristiúma, é a maior festa que temos. Então, naturalmente, ela congrega muitas culturas, ela é um espaço de promoção de movimento da cultura da região, da economia da região. Nós estamos muito felizes por essa oportunidade de fazermos, de celebrarmos 175 anos de devoção à Nossa Senhora em Araranguá. Vários festeiros também participaram da divulgação do evento na Assembleia Legislativa. De acordo com o coordenador da Romaria e da Festa, Joe Maçaneiro, o evento deve receber mais de 40 mil fiéis. Ele explicou que a programação litúrgica começou no final do ano passado com uma série de atividades, que se intensificam a partir do dia 23 de abril com uma campanha de oração. A partir do dia 23 de abril agora, a gente inicia a campanha das Talhas de Caná, onde é uma campanha de evangelização, onde todas as noites nós vamos receber padres de todas as cidades, inclusive do Brasil, para fazer uma semana intensa de oração e evangelização. No dia 1º de maio, no dia feriado aí que a gente tem nacional, a gente vai ter um grande show de evangelização com o padre Antônio Maria. No dia 3 de maio, a gente tem a tradicional coroação de Nossa Senhora, e aí um show de evangelização com a participação do grupo Voz na Igreja. E aí sim, no dia 4 de maio, a gente tem toda a extensão, iniciamos aí com a Alvorada Festiva, às 10 da manhã a gente vai ter a missa com o nosso bispo Dom Jacinto Inácio Flá, ao meio-dia um almoço festivo, e aí às 4 da tarde sim, a grande procissão que concentra aí um volume muito grande de fiéis de todo o extremo sul de Santa Catarina. A comitiva da festa veio ao parlamento a convite do deputado Tiago Zilli. O Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens é um lugar santo, um lugar sagrado, que muitas pessoas recebem graças, recebem bênçãos, e acho que a humanidade está precisando disso. E temos uma programação muito bonita, é a importância para as pessoas, para Santa Catarina, para abençoar aqui o parlamento, abençoar as pessoas, estamos muito contentes com a visita da coordenação da festa.